Seu quebrado de um pedaço? Claro que você não pode fazer o que você não pode dizer. Você não pode dizer nada, mas não pode fazer o que você não está dizendo. Eu acho que tem uma dada de riqueza, mas você também tem uma dada de riqueza. Você é uma das minhas de riquezas de riqueza, mas você pode fazer um pouco mais rápido. Eu vou fazer um pedaço de um pedaço. O que é isso? 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 Eu sou o que é isso. Eu acho. Não se preocupante. Ou o que é isso? No, não é. Mas temos muito grande route. O que? Taka-maki, desculpe! O quê? Eu já sabia, mas eu não sabia... Eu não sabia... Taka-maki... Eu me enganei... Eu me enganei... Desculpe! Eu não sabia nada... Eu não me enganei... Eu me enganei... Eu me enganei... Eu acho que... Eu me enganei... Eu acho que... Eu acho que tem muita gente... Desculpe! É... Eu não... Eu, porém... Eu já fiz uma coisa... Ei, vire! Tchau, tchau! Tchau, tchau... Eu também me enganei... Eu já fiz uma coisa muito ruim... Eu já fiz um jornal... Já fiz 1 hora de me enganei... Mas não é que eu tenho condado um cara de Camosida... Ah... Tchau... Eu já fiz... Temos que me enganei... Os contos não adotem! Não ganho de mim... Eu tenho que mebaby... Eu sou só isso Então, eu vou te avisar É isso aí Vibido! Você foi realmente um cara Eu não tinha ganho, mas... 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 O que é que o Palês desapareceu? É isso aí Entendi. Quando o Shadow se derrubou, e se derrubar para o seu próprio nome, se derrubar, a gente não pode acontecer. É isso que... É isso que você pode conseguir apenas o seu poder. Não é muito interessante. A voz é grande. Está tudo bem. O que foi? Então, como foi o que você fez? Chihô, você se tornou em mente. É verdade! Eu falei um pouco, mas eu falei. O Kamoshida disse que eu me reconheceu. Eu disse a Chihô. Ainda não era. O que você já disse? O que você já disse? Sio, eu... Comidão, não sei. Eu estava irritando o meu corpo. Eu estava me lembrado de ter risco para o Cámo Sida. Eu estava me lembrado de ter risco. Eu queria me desculpar. Eu, segundo eu... O que você diz é o Cámo Sida, né? É mesmo. É isso aí. Se você quer que o meu pai se tornou, se tornou a volta. Se você quer que o seu filho se tornou sem medo, eu acho que o meu pai se tornou. Eu acho que ele queria que o meu pai se tornou. É muito triste. Mas eu também pensei que isso é bom. Se você está aqui, é muito difícil. Não é mais difícil. Não se esqueça de se encontrar. Se você viver, hein? Eu também quero mudar. Mas você, eu gostei muito do Camosida do Shadow. Eu só queria agradecer a Camosida. A senhora é muito gentil. É isso aí, não é? Não, não é? Não, não é, mas... Eu acho que se torne o que você faz, mas se você faz isso, se você faz isso, quando você faz isso, você faz isso, você faz isso, e você faz isso, que você faz isso. É isso aí! Então eu pensei que há um golpe de morte mais difícil. Tô com medo! Bem... Bem, pelo menos... É apenas um jogo de um lugar. Bem, eu tenho um problema. Aquele território... Por que você conheceu apenas um pequeno mundo com a Camos Da? Não há nada a questão de ter Camos Da. Você não tem que se desculpe, então... É o que você quer que você tenha. Quem quer que você tenha? Você tem que ver se você está? Eu estou com certeza. Eu não tenho nada de ser muito forte. Eu acho que o Cámosida pode ser o que você está fazendo. Bem, eu acho que você está fazendo isso de Palais. Mas eu acho que vocês estão fazendo uma história estranha. O que é isso? Então, vamos lá. Por favor, vamos ver o que é que você vai vender para o que é que você vai vender para o que é que você vai vender. Vamos ver como é que você vai vender para você. Oh, está aqui! E aí, 3万? O que é que você vai ganhar? Você lembra? O que você vai ganhar na época de um dinheiro que você vai vender? Não, não é que você vai ganhar 3万? Não tem nada que pagar. Se você tiver dinheiro, você não tem nada que pagar. Ei! Você não tem que pagar tudo? Ou seja, você não pode pagar o que não é ruim de ver. É normal que você não pode pagar. É isso aí. É um erro que você consegue manter o seu trabalho. Mas, não é nada que eu possa fazer com a minha irmã. Mas, não é nada que eu possa fazer com a minha irmã. Não é nada que eu pudesse fazer com a minha irmã. Não é nada que eu pudesse fazer com essa irmã. A sua irmã é decidida em um lugar de trabalho para a minha irmã. Como você? Um, não... Bem, eu acho que não vai. Mas, eu acho que eu vou fazer. Onde está? O que é que você quer ir para o seu trabalho? Eu falei antes de ir para o seu trabalho. Eu não tenho dinheiro, mas eu não posso dizer nada. Você também? Ahn que decidiu a sua empresa? Eu também vou deixar o seu trabalho. Então, você vai para o seu trabalho. Quando vai? Você vai para o seu trabalho? Você não faz nada? É o fim do final do seu trabalho? Conferir o seu trabalho com o seu trabalho para o seu trabalho. É o dia de dia de dia de dia de semana. E quem vai fazer o seu trabalho? Não deixe o seu trabalho! Você conhece tudo em que o seu trabalho. É verdade, certo? Então, eu vou fazer isso. Pode-me ver o seu papel. Você está bem, então você está fazendo isso, não é? Você está indo? Está em termos de tricô? Não tem nada. A passagem de descanso de descanso de descanso de descanso de descanso, não é? A passagem de descanso de descanso de descanso, a警察 está急ando o caso do caso do descanso. Você está falando agora? O que é o que está acontecendo? Não se preocupe? Normalmente, as pessoas que vivem em um dia, se descanso e se descanso. Isso também está continuando. Não é isso mesmo? Hum... Isso é bom. O que você pediu? Ah... Blende-se. Alguém? Tem que ter restante aqui. Não, não é assim. Você é um professor? Qual é a escola? Você também está trabalhando aqui. Agora é difícil, né? É um professor de caroche. Eu disse que as pessoas mudaram as pessoas mudanças. Isso também, de repente. A mentalidade humana é muito fácil. É uma coisa mudançada? Hum... Você ainda tem a café? Sim. É um bom! Como você escolhido a empresa que você escolheu! É isso mesmo. É um hotel que é um famoso. É um hotel, né? Porém, eu acho que a gente vai me perguntar para a escola. É um problema. Eu tenho certeza que a gente tem nome de vocês. Eu acho que é uma coisa estranha. Mas... Eu acho que a gente tem que ver com a escola. Eu acho que a gente tem que ver. Eu acho que a gente tem que acreditar. Não tem nada, mas tem que agradecer e agradecer-se. Veja! O canal do Gaito? O canal do Gaito é muito bom. Então, eu também vou fazer isso. Obrigado por você. Obrigado por você. Não é um pouco feliz? Eu tinha feito muito tempo para mim, mas... Como você diz assim, é um pouco estranho. É isso aí. Então, o que você vai fazer agora? O que? Oh, é isso aí? É só uma hora? Tem mais de 50 minutos. Não vai acabar com esse tempo. Eu tenho que ir para o seu menú. Tomei que comer. Meus, pegue! Vamos lá! Oh, não... Tomei... Só o carne. Vamos lá? Aqui é só o cake. Tomei... Fof... Fofonza! Uff! Você acha que você tem um? Você não pode comer agora, então. Fof... A Bufu-Fu-Caqui... Eu já me contei, mas... Muito legal! E aí, os meus filhos? Eu não sabia, então... Eu vou fazer uma coisa para o que eu estou fazendo. O que? O que? Eu tenho que fazer uma coisa diferente, então eu estou fazendo um pouco. É um bão de frio, né? E um bão de frio, né? E um bão de frio, né? E um bão de frio. Uau! E um bão de frio? Eu estava muito bem e descoçado, mas talvez seja gostoso. Muito bem, né? Vamos lá. Você tem que ir para o seu escolhimento. Eu não tenho certeza de que isso não é suficiente, né? Eu não tenho certeza, né? Então, eu vou fazer um monte de roupas no banco. Ah... O que é isso? Ah... Aqui é um creme de cheese, né? Eu acho que não sei. Ainda se está me assustando... O resto do restaurante, eu fiquei muito fãs com a estoura... Você está me assustando, e você está realmente me assustando? Você também! O resto do restaurante? Você está aqui, então você está na frente do restaurante? O que que você está fazendo? O que? O que você está fazendo isso? Você ainda tem que se sentir o que está acontecendo? Ou tem que se sentir o que está acontecendo? Ah, acho que não é que você será tão feliz. Não sei o que está acontecendo. Se você não tem que ter entendido. Você pode ser rápido, não é? Choque você não tem que ter que tomar isso. Sim Estou急ando Se você está急ando, você pode ter uma mudança No tempo que não esteja, o que o cliente tem mudado Você começou a fazer um serviço de serviço? Ah? O professor, o tempo é? Entendi Não se preocupe O que é isso que você acha? Você vai voltar para baixo? Eu vou voltar para baixo. Você é um cara que se desculpe... Você tem que desculpe. Você tem que se desculpe. Eu não me desculpe! Não tem nada, não é? O que é isso? Você está bem? O que é isso? A coragem é ruim. Não tem nada de comer uma coisa que eu não estou com a fonte. Minha mãe também é uma espécie de espécie. O que é o mestre? Nossa... É muito brilhante! Por que você está com medo? Desculpe... A gente estava com a minha irmã... A gente estava com o meu lado, mas... A gente estava com o meu lado... É muito brilhante... Sim, tudo bem. Mas, olha, o que a gente tem que ver a minha empresa e dizer, ah, ah, o que a gente tem que ver a minha empresa? A gente tem que ver a minha empresa. Ah, Morgana. O que foi? Parece que não tem ninguém de Paris Ele tem um cara que tem que ter um forte desejo Você pode comprar um brilho para pagar seus seus carros? É assim Como foi que foi? Nós também... Os caras são tão caras de que as pessoas vêm deslizadas Nós... Os caras são caras que não vão pagar para pagar seus carros Eu pensei que não me deixei de fazer isso. O que é isso? Eu estava pensando. Quando eles me deixaram de fazer isso, eu ainda não acredito. E eu... Eu acho que eles não gostaram de agradecer. Eu acho que... Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Se você ver com a gente, você vai voltar para o seu próprio caminho. Bem, é verdade. Eu sou o meu pai, eu sou o meu pai. Eu não posso fazer isso. 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 Não, não é? Mas... Você vai com o Shadow? Ah, não é? Não, não é? Não, não é? Fum... Essa é a finalidade, mas você vai ser o que você vai fazer. O que você vai fazer? É... Parece que você está aqui. Ok, está a finalidade. Os velhos, vocês, não falam. Nós vamos nos cuidar do mundo. Você é um líder, não é? Não tem dúvida! Eu gosto de fazer esse tipo de responsabilidade. Mas eu vou pedir a minha irmã, mas eu vou pedir a Andorra. Então, você pode decidir o nome do reto do reto? Antes era o reto do reto do reto, mas você pode colocar o nome do reto do reto, não? Sim, sim. Então, você pode fazer uma coisa bonita e maravilhosa. Bem... O que é o Pink Diamonds? O que é isso? Então, o que é o meu irmão? O Amadai, o Poiré, o Champignon Sauce? O que é o Amadai? O que é isso? É o que eu fiz antes. É o Memorial, certo? É um maluco! Agora, você pode decidir. É o que é o seu nome? É bem legal, não? O que é o seu propósito? O que é o seu propósito? O nome é o seu nome. O que é o seu propósito? O seu nome é o seu propósito? Então, quem é aquele nome? O que é o seu propósito? Olha, é que eu não sabia o meu amigo. Não só vou fazer isso aí. Agora, você pode fazer isso aí. Então, vamos, é? Você acha que não tem mais tempo? Eu acho que é uma coisa interessante para o Ryo. Acho que, se a gente se torna mais ampla, a gente pode ter o apoio de muitas pessoas. Mas eu acho que não é uma coisa legal, não é? Então, vamos lá. Hum... Eu acho que é uma coisa que você decidiu. O que é assim? É claro que a gente se encontra. É uma lista. Está na verdade. Muito legal... O tempo nos fechou. Nos próximos vídeos será amanhã. O que é isso? 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 O que é isso?